E fazer assim, como você Jogar lá em cima, fazer o bumbum tremer Me enfeitiça, me faz querer Perder a noite com o seu poder Arrasta, arrasta, eu tô querendo mais Empina, empina até não poder mais Arrasta, arrasta, quero você demais Empina, empina até não poder mais Empina mais, empina mais Empina, empina muito mais Empina muito mais Empina mais, empina, 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 empina mais Muito mais, muito mais Empina muito mais, empina muito mais A noite toda, eu quero ver Sua bruxaria vai me convencer Com sua giga, você vai descer Olha pra mim, eu vou me perder Arrasta, arrasta, eu tô querendo mais Empina, empina até não poder mais Arrasta, arrasta, quero você demais Empina, empina até não poder mais Empina mais, empina, 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 empina mais Empina, 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 empina mais Muito mais, muito mais Empina, 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 empina mais Empina, 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 empina mais Empina, 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 empina mais Muito mais, muito mais Enfimam muito mais, enfimimam muito mais Fazer valer até me enlouquecer Em cima, embaixo, você vai querer Feito hipnose, enche de prazer O dom é forte, mostra o seu foguê Enfimam mais, enfimam mais, enfimam muito mais Senhoras e senhores, favor comparecer à fila do check-in Obrigado Obrigado